A comunidade já pedia essa ponte há 20 anos. Sem a passagem, é preciso caminhar dois quilômetros para chegar ao outro lado. A gente tinha que passar no pontilhão lá, dar a volta lá. E agora tem um posto de saúde também aqui. A minha mãe, às vezes pegar ônibus também, minha mãe querendo ir no posto ali. Todo mundo precisava ali, não tem como nem passar. E agora tem a ponte, graças a Deus. O que existia era uma ponte improvisada de madeira, que não dava conta. A prefeitura disse no RJTV em abril que não poderia fazer a obra por causa da crise econômica. O município não dispõe de recursos para a execução dessa obra. Nós temos que buscar recursos fora da esfera municipal, nas esferas estadual e federal. Mas no momento a gente não tem nenhuma previsão de quando a gente vai ter esse recurso. Aí a Juracy e a Manoelina tomaram a iniciativa de mobilizar os moradores. Eu fiz uma folha, deixei uma aqui com ela e outra comigo. Aí eu comecei a colaborar com as pessoas, pedi as pessoas com quem pudesse. A colaboração de qualquer pessoa que pudesse. Acho que ele não pudesse ajudar com dinheiro, ajudava com trabalho, sabe? Qualquer coisa, uma areia, uma pedra, qualquer coisa. Aí assim a nossa pontinha saiu. A ideia de acerto, ótimo. Nossa, como é uma rodinha ligue de nós fazer essa ponte aqui. Foi um quebra-gai para todos nós, os vizinhos que moram por aqui. E lá foram eles colocar a mão na massa. Os próprios moradores doaram o material e trabalharam na obra. Quatro final de semana e meio que nós fizemos aí. Nós pegava de oito às quatro horas, cinco horas da tarde e ir embora. O dia inteiro, o dia inteiro. Virava o concreto aqui na rua aqui, o soldador soldando e a ponte aí nós ia metendo pó e ir embora. Eles estimam que 130 moradores participaram da construção da ponte, direta ou indiretamente. Ela foi levantada em 30 dias. Os trabalhos eram sempre aos sábados e domingos. Isso quer dizer que se ela tivesse sido construída sem interrupção, teria ficado pronta em oito dias. Ela foi inaugurada no sábado. Tem 24 metros de extensão. A estrutura é metálica. As rampas de acesso e as três colunas de sustentação são de concreto. O povo já está indignado de esperar. Então o povo não aguenta mais esperar e ele está partindo para poder arregaçar as mãos e fazer por conta própria. O que nós fizemos aqui, chegamos a concluir essa obra aí, que é singela para o poder público. Mas para nós é de grande importância, porque é uma obra que faz falta para o povo ir ao posto médico, pegar ônibus, atender os comércios de ambos os lados. E a prefeitura não apareceu? Não. Não há nada de prefeitura, nada. Só a gente mesmo. Eles garantem que é segura. De acordo com a comunidade, até agora a prefeitura não se pronunciou sobre a construção da ponte. Eu já passei por ali umas quatro, cinco vezes, está ótima. E o povo foi maravilhoso.